Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver, eu já te esqueci Só me faz um favor Bona me chama, não se não eu vou Bona me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Bona me chama, não se não eu vou Bona me chama, não se não eu vou Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Bona me chama, não se não eu vou Bona me chama, não se não eu vou Bona me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Bona me chama, não se não eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou E no teclado, Felipe Barão Chama-se, menino Lato, chiclete, caroquiseiro, bebê Lato, chiclete, caroquiseiro